Eu queria chamar a atenção hoje para um... A gente tem discussões que são chatas, mas tem coisas que são muito importantes que estão sendo discutidas, mas transformacionais, transformacionais. E o Brasil deve realizar, no ano que vem, um mega leilão. Uma coisa da maior importância, que é o leilão da tecnologia 5G, né? A gente tem acompanhado, quem acompanha, quem gosta de tecnologia, acompanha isso com um pouco mais de interesse. Mas todo mundo já ouviu falar do tal do 5G, que é uma internet móvel muito mais rápida do que a 4G, que está na maior parte do Brasil. Tem alguns pontos do Brasil que ainda só tem o 3G. Mas é assim, é coisa de 20, 50, 100 vezes mais rápido do que o 4G. Então, coisa que você não consegue fazer com o 4G, você vai poder fazer com o 5G. Mas não é só assistir um filme que você dá play e ele roda mais rápido. Não é só isso, embora isso seja muito importante para o mundo do entretenimento e para a gente, para a nossa vida. Você está navegando, aperta uma página, a velocidade das imagens é muito mais rápido. Mas não é só isso, não. O 5G é transformacional porque ele vai revolucionar, ou pelo menos permitir que isso aconteça, a economia dos países, a economia brasileira. precisa muito disso, conexão, conexão rápida, para que as coisas aconteçam ao mesmo tempo. Então, tem estudos que saíram mostrando o efeito brutal que a entrada do 5G tem para transformar a economia brasileira. Mas é assim, é coisa de pontos do PIB. Nós estamos falando de trilhão em economias e ganhos. Pegar um exemplo bobo, bobo, bem bobo mesmo. Agronegócio. Alguns dias a gente mostrou em Rio Verde, o Band News TV transmitiu, a Band transmitiu, aqui a gente mostrou em Rio Verde, o uso do 5G no campo. Rio Verde e Goiás. E pega um negócio simples, quando você tem esse processamento de informação rápida, você consegue usar inteligência artificial para conectar máquinas e tal, e até em coisas simples. Por exemplo, o uso de defensivo agrícola com inteligência artificial permite uma redução de custos por hectare da ordem de 90% a 95%. Você imaginou? Isso significa aumento de produtividade por redução de custo. Não só por aumento do volume de grãos por hectare, mas por redução de custo. Então, você tem um ganho extraordinário. Com o aumento de velocidade, você vai ter, por exemplo, o setor de logística, o monitoramento muito mais detalhado do transporte de cargas. Isso vale para caminhão, isso vale para ferroviário, isso vale para hidroviário, vale para tudo, para monitoramento dos portos. Então, evitar um congestionamento, contornar um acidente, evitar um acidente, vai ser muito mais razoável do que hoje. Hoje é difícil. Saúde. Você vai poder monitorar as pessoas mesmo. A telemedicina vai virar uma realidade, ou pode virar uma realidade, se a tecnologia que vai ser implantada for adaptada e usada nesses vários setores. As cidades, quer dizer, nós temos um país em que 85% das pessoas, 90% das pessoas moram nas cidades, nos grandes centros. E você tem grandes centros em vários pontos do Brasil, não só aquelas 10 cidades. Tem muita gente morando na área urbana. Então, você vai ter cidades inteligentes. Pode ter, claro, tem que fazer os investimentos para isso, mas sem essa tecnologia não dá para ter. Aí você vai ter monitoramento das luzes, dos semáforos, internet para todo mundo. É uma coisa, assim, é fundamental. É fundamental. E esse leilão vai acontecer no ano que vem. Ele vinha sendo conduzido de forma técnica, vinha sendo discutido de forma técnica, até que foi contaminado por um debate político, ideológico, que começou nos Estados Unidos, numa guerra contra a China, querendo expulsar a empresa chinesa, Huawei, que tem uma tecnologia de 5G. Entre as empresas que atuam nesse setor, ela é uma das principais fornecedoras de equipamento para as operadoras de telecomunicações que devem disputar o leilão. Então, é um negócio muito importante. A hora que você tem uma discussão técnica e você enfia um componente político que pode complicar, encarecer, entre outras coisas que a gente vai falar aqui. Como o nosso presidente, o nosso governo e seus adoradores e seguidores adoram copiar o que o Donald Trump, que está saindo, que está saindo, faz, adotamos aqui também, no governo brasileiro e os seus apoiadores, um discurso anti-China, anti-Huawei, e começamos a ver uma campanha com ações práticas, inclusive. E se você perceber, de um modo geral, vamos torcer, o presidente Jair Bolsonaro, ele gosta de apertar o nó, apertar o nó, e em alguns momentos ele tira o pé, ele tira o pé, deixa acontecer. Por exemplo, ele se insurgiu contra a vacina chinesa, também pelo mesmo motivo, a China, lá atrás na campanha ele dizia, por que eu vou privatizar a Eletrobras para a China comprar? A China não está comprando no Brasil, a China está comprando o Brasil. E ele resgatou esse discurso no governo dele. Então, eu não vou comprar a vacina chinesa do Dória, porque ele tem dois inimigos nesse discurso, a China e o Dória. E ele começou a falar isso, só que no dia em que o Dória anunciou que a vacinação ia começar, no dia 25 de janeiro do ano que vem, ele resolveu anunciar nas redes sociais que vai comprar todas as vacinas que a Anvisa registrar. Não disse que também a vacina chinesa, mas é evidente que a Coronavac vai ser comprada. A Coronavac é uma realidade no Brasil e será, a partir de janeiro, uma vacina que vai ser aplicada no Brasil. Não há dúvida disso, não é só no estado de São Paulo. Então, ele fez isso e aí ontem o vice-presidente Hamilton Mourão disse o seguinte, olha, tirar a Huawei do leilão do 5G é uma temeridade. ele chegou a dizer o seguinte, olha, o meu ponto de vista é o seguinte, é um ponto de vista que já está começando a tomar forma no governo. Toda empresa que comprovar que está dentro do seguinte tripé, respeita a nossa soberania, respeita a privacidade dos dados e tal, poderá ser contratada. E ele disse que não faz sentido, seria um custo muito grande eliminar uma empresa. Então, tomara que a posição sensata e equilibrada do Mourão prevaleça, que os lunáticos do governo e os lunáticos ligados ao governo contenham seus ímpetos infantis, eu me refiro ao chanceler Ernesto Araújo, que se move de forma cega contra a China, orientado pelo seu guru, Olavo de Carvalho, me refiro ao presidente da Comissão de Relações Exteriores, o 0-3, o Eduardo Bolsonaro, acho que é o 0-3, e que eles parem de falar bobagem, como se o mundo se dividisse entre os bacanas e os não bacanas, os mocinhos e os bandidos. Hollywood, os mocinhos usam chapéu branco e os bandidos usam chapéu preto, que é para facilitar, naquele filme de bang bang de cowboy, você não tinha dúvida, você não pegou desde o começo, era fácil, só olhar, quem tem chapéu preto é o bandido. Então, os Estados Unidos usam chapéu branco, a China usa chapéu preto e assim facilita. Parar com essa besteira. E, é importante, eu queria destacar, hoje saiu um artigo muito bom no jornal Estado de São Paulo, intitulado O Brasil entre os Estados Unidos e a China, assinado pelos embaixadores do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, que não tem nada de comunista, e que ele lembra que o leilão 5G vai ser a decisão mais importante do governo Bolsonaro. Lembra que o Itamaraty assinou um documento favorável a uma política dos Estados Unidos contra a tecnologia chinesa, que o meio empresarial brasileiro não quer isso, que as operadoras brasileiras não querem isso, como se o meio empresarial brasileiro e as operadoras brasileiras fossem chinesas, fossem comunistas. Mas é isso que está acontecendo, aliás, o embaixador chinês está sofrendo restrições de acesso, até isso foi noticiado na imprensa. Mas, o que o Rubens Barbosa traz no artigo, que é uma, não digo uma novidade, mas que é um alerta, é o que aconteceu com a Austrália, que resolveu jogar esse joguinho contra a China. A China compra um terço das exportações australianas, aqui do Brasil é 34%, 35%, não é muito diferente. Nos últimos dias, e ele cita como fonte o Financial Times, a China impôs tarifa de exportação a cevada australiana, que é fundamental para a Austrália, restringiu a importação de carne bovina, suspendeu a importação de carvão, aplicou medidas anti-dumping no vinho, vinho australiano, importante. Ou seja, quer brincar o jogo de peitar a China? Peita. Agora, vai ter que estar preparado para as chamadas consequências, que sempre vem depois. A China é nosso principal parceiro comercial. Ela vem tentando diversificar a sua dependência de compra de alimentos brasileiros, lembra o Rubens Barbosa no artigo, estimulando Rússia e Tanzânia. Ou seja, já estão se mexendo para não depender da compra da nossa soja, para não depender da compra de outros produtos agrícolas e pecuários nossos. Ou seja, eles estão se mexendo para se proteger da gente. Como é que a gente vai conviver com a China? Peitando? É esse o caminho? Então, vamos partir da lógica do presidente Jair Bolsonaro de que o Brasil é mais importante para a China do que a China é importante para o Brasil? Realmente faz sentido? Então, o que o embaixador pede, e eu acho que deve ser o recado para a gente compartilhar e ter claro é o seguinte, equilíbrio. equilíbrio, juízo, a decisão do 5G, a coisa mais importante que o Bolsonaro vai fazer para o Brasil, além, é claro, de cuidar de reformas, cuidar da economia e outras coisas que não dependem de China, e não dependem, depende de uma vontade política, de um movimento político, de uma ação política, política, mas o leilão é algo que o Rubens Barbosa lembra bem, vamos cuidar para fazer isso de forma técnica, juízo, equilíbrio e técnica. Não vamos entrar nesse jogo político, porque esse jogo político é um jogo para ser jogado para o cachorro grande, e nós não somos cachorro grande nesse game, por mais que a gente seja oitava na economia do mundo, é porque a gente tem 210 milhões de habitantes, porque a renda per capita não nos coloca nessa posição de grande destaque. Fica o recado dado pelo embaixador nesse artigo muito sensato.